Nascemos do nada, da boca de Deus Bairava nas águas o Espírito Santo Planetas e estrelas, e tudo o que existe Podes ter certeza, foi um belo canto E veio a desgraça, por causa do orgulho Divirtiu-se em raças, o que era igual Deus mandou o Seu Filho, o nosso Senhor Pra morrer do exílio, e livrar-nos do mal Mas Deus mandou o Seu Filho, o nosso Senhor Pra morrer do exílio, e livrar-nos do mal Nascemos do nada, da boca de Deus Bairava nas águas o Espírito Santo Planetas e estrelas, e tudo o que existe Podes ter certeza, foi um belo canto E veio a desgraça, por causa do orgulho Dividiu-se em raça, o que era igual Mas Deus mandou o Seu Filho, o nosso Senhor Pra morrer do exílio, e livrar-nos do mal Mas Deus mandou o Seu Filho, o nosso Senhor Pra morrer do exílio, pra morrer do exílio, e livrar-nos do mal Mas Deus mandou o Seu Filho, o nosso Senhor Pra morrer do exílio, e livrar-nos do mal E livrar-nos do exílio, e livrar-nos do mal